Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos, claro, em mais um sábado e que bom ter a sua companhia aqui conosco, sempre falando de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E você já ouviu falar em cirurgia robótica? Quais as vantagens deste procedimento? É seguro? Esclareceremos as nossas dúvidas com o convidado de hoje no Vida Mais Leve, o médico-oncologista Dr. André Luiz Bini. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Bibiane. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. Doutor, vamos começar então o nosso bate-papo falando o que é e como funciona a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma inovação, ela está em utilização há vários anos nos Estados Unidos e há pelo menos uma década no Brasil e é uma evolução da cirurgia laparoscópica. O principal diferencial dessa cirurgia, como o próprio nome diz, é que ela utiliza, na verdade, um robô para fazer os movimentos no paciente. Doutor, e em quais situações a cirurgia robótica é indicada? Principalmente cirurgias de cavidade e que tem um acesso mais difícil, tanto via aberta quanto via laparoscópica, que seria a cirurgia por vídeo, se beneficiam dessa técnica. Doutor, e aquela pergunta que é muito frequente, é seguro, é o robô que opera, claro que o médico fica com seus movimentos. Explique para a gente sobre como funciona o procedimento. É um questionamento que a gente ouve com frequência e, na verdade, não é o robô que faz a cirurgia. O médico controla o robô e o objetivo do robô é transmitir os movimentos da mão do médico para o paciente. E com isso a gente ganha principalmente em precisão e é uma tecnologia muito sofisticada, muito segura. E outro benefício que a gente encontra é a visão. Na cirurgia laparoscópica, a visão é uma TV e na cirurgia robótica é um campo 3D que a gente enxerga. Então é como se estivesse dentro do paciente mesmo. O aumento é muito superior, é cerca de 15 vezes na cirurgia robótica, para em torno de 5 vezes na laparoscópica. Então a precisão é muito grande, realmente. Então estas e outras vantagens também, né doutor? Isso acaba refletindo em uma recuperação mais rápida do paciente, menor risco de sangramento, menor tempo de hospitalização e menor dor no pós-operatório. Excelente, doutor. E agora, para perguntar, a gente falou das vantagens. Existem desvantagens na cirurgia robótica ou não? Eu acredito que por enquanto a única desvantagem ainda seja o custo, envolve uma tecnologia ultra sofisticada, então o custo ainda é um pouco alto. Se bem que já está entrando, já está migrando no sistema de saúde pública. Isso que eu iria lhe perguntar, doutor. A cirurgia robótica, ela não tem cobertura pelo SUS, hoje? Não tem cobertura pelo SUS, os convênios praticamente não tem uma cobertura específica. Tem, se eu não me engano, um plano de São Paulo que acabou o próprio plano instalando um equipamento. E tem um serviço de SUS em Porto Alegre que acabou instalando. Mas são ainda pioneiros, né? Via de regra é um tratamento onde pode ser mesclado. O paciente tem um convênio, o convênio autoriza uma parte e o custo do robô acaba sendo para o paciente. Essa tendência tem de, né? Então, temos essa tendência de melhorar essa situação, de ser mais acessível futuramente, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? Quanto mais é difundida a técnica, mais robôs, mais equipamentos são instalados, a tendência é que o custo venha a baixar. Inclusive, já existem novos modelos de robô com valor mais acessível e que também já tem no Brasil. Em Florianópolis tem um desse modelo novo. Aqui na região, o doutor é precursor nessa técnica também, né? É pioneiro, né? Acredito que sou o primeiro da região, sim. Muito interessante os esclarecimentos sobre tirar as nossas dúvidas a respeito desse assunto, que é novo, entre aspas, né? Mas a cirurgia robótica veio para somar no tratamento de doenças, é mais segura, menos invasiva e com mais rápida recuperação dos pacientes, como o doutor falou. Muito obrigada ao médico-oncologista André Luiz Bini. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. E obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos, claro, em mais um sábado. Sempre pensando no nosso bem-estar, qualidade de vida, trazendo sempre novidades e pensando em você, telespectador, telespectadora. Eu te espero, hein, no próximo sábado. Lembrando que se você tem algum recadinho para a gente, envia o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Também nos siga lá nas redes sociais, arroba vidamaislevetv. E a gente sempre fala, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado. Eu te espero, hein? Não perca. Até lá. Até lá.